Música Amado e amada de Deus, estamos no dia 19 de dezembro, segunda-feira, né? Já conseguimos sentir toda a magia, toda a alegria do Natal, todos os preparativos. E que o seu coração também possa estar neste mesmo movimento, o movimento de vida. É interessante porque o nascer de uma criança traz tanta alegria para uma família. Existem todos os preparativos, seja ali nos preparativos no cuidado da saúde, no cuidado do quartinho, no cuidado da família. A família se prepara para o nascimento. Nós aqui, como família cristã, nos preparamos para este nascimento de Jesus. Então vamos ouvir o evangelho de hoje, o evangelho é bem longo. É o evangelho de São Lucas capítulo 1, versículos de 5 a 25. Nos dias de Heródio, rei da Judéia, vivia um sacerdote chamado Zacarias do grupo de Abia. Sua esposa era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéreo e os dois já eram de idade avançada. Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais no templo, pois era a vez do seu grupo. Conforme o costume dos sacerdotes, ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Toda a assembleia do povo estava do lado de fora, rezando, enquanto o incenso estava sendo oferecido. Então apareceu-lhe o anjo do Senhor de pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse, não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu tua súplica. Tua esposa Isabel vai ter um filho e tu lhe darás o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida fermentada, e desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. Ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor seu Deus, e há de caminhar à frente deles com o Espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Então Zacarias perguntou ao anjo, como terei certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu-lhe, eu sou Gabriel, estou sempre na presença de Deus, e fui enviado para dar-te esta boa notícia. Notícia Eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas acontecerem, porque tu não acreditastes nas minhas palavras que hão de se cumprir no tempo certo. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a sua demora no santuário. Quando saiu, não podia falar-lhes, e compreenderam que ele tinha tido uma visão no santuário. Zacarias falava com os sinais e continuava mudo. Depois que terminou seus dias de serviço no santuário, Zacarias voltou para casa. Algum tempo depois, sua esposa Isabel ficou grávida e escondeu-se durante cinco meses. Ela dizia, eis que o Senhor fez por mim, nos dias em que ele se dignou tirar-me da humilhação pública. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Estamos aqui diante do relato de Zacarias e Isabel. Um casal que era estéreo, mas um casal temente a Deus. Um casal que vivia uma intimidade com Deus. E uma coisa que é bonita é que mesmo diante da impotência ali de poder gerar um filho, não se apresenta neles um desejo de abandonar a Deus, de não servir a Deus. Não muda neles a fé, a piedade. E por que eu quero pegar esse ponto? Porque muitas pessoas, elas têm uma tendência a um afastamento quando vive uma frustração na vida. Quando ali elas não podem ter algo. E ali ela vive um afastamento. E Zacarias e Isabel não vivenciaram isso. Mesmo diante da humilhação de não poder ter um filho, gerar um filho, eles estavam ali no templo. E eu falo que é isso que vai provando a nossa fé. Uma fé que não é interesseira. E ali então Deus muda a sorte de Zacarias e Isabel. A palavra é como se ela falasse isso, que Deus muda a sorte de Zacarias quando concede a eles a graça de ter um filho. Então o anjo Gabriel, novamente, o anunciador, vai falar lá para Zacarias. Olha, vocês vão ter um filho. Zacarias duvida, mas como? Isso não é possível. Minha esposa já está velha, eu estou velho. E é bonito porque quando o anjo fala para Maria que Isabel estava grávida, o anjo fala porque para Deus nada é impossível. E quantos impossíveis que se tornaram possíveis nas mãos de Deus? Quantos impossíveis se tornaram possíveis nas mãos de Deus? Talvez você precisa fazer isso. Colocar o teu impossível nas mãos de Deus para que se torne possível. E estamos até num tempo muito especial, que é esse tempo de preparação para o Natal. Qual é o impossível que lá no dia 24 eu quero colocar nas mãos de Deus? Qual é o impossível? E ali então o anjo Gabriel fala para ele, olha, você duvidou. Então você vai ficar com a língua, você vai ficar mudo. Com a língua presa. Com a língua colada no céu da boca. E aí então Zacarias sai do templo, com a boca fechada, não consegue falar. E depois Isabel fica grávida. Isabel, ela diz que Deus tirou ela da humilhação pública, porque era uma humilhação pública não gerar, não ter filho. Quando a gente pega a primeira leitura, a primeira leitura é a história de Sansão, né? A geração de Sansão, os pais de Sansão, também eles eram estéril. A mulher, a mãe dele era também estéreo. Mas ela teve a graça de conceber um filho também. E ali foi falado para ela que não poderia cortar o seu cabelo. Então, só para a gente poder pegar essa conexão do Antigo e do Novo Testamento. Mas de maneira especial para que a gente possa pensar que para Deus nada é impossível. Comece essa semana com essa certeza. Onde você precisa colocar o teu impossível na mão de Deus para que se torne possível. Então vamos rezar. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.